Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim fazer alguns sons com a boca que algumas pessoas me pediram, então eu espero que vocês gostem e eu prometo que mais pra frente eu vou fazer um vídeo desse mais detalhado, tá bom? Então vamos lá. over x3 x5 x4 tx4 Tick, 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 E aí oi 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 escurce 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 oi 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 O mas euaprèsarei Peça-peça-peça-peça-peça-peça... Olha, meu кноп Botanque Olha, meu eighth Oeste Veja, meu coração Topia Olha, meu finger LOK LOK Em elementos Em 3 chi Relaxa para dormir Relaxa para dormir Relaxa para dormir relax, 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 relax like this close this right close this right close your eye close this right close this eye close this eye close this eye close this eye so close this right close this right close this eye close this eye close, close, close gente, desculpa minhas vizinhas é porque elas ficam gritando o dia inteiro e como ah, eu ia falar de férias mas elas não trabalham então I'm sorry infelizmente esse final de ano tá bem agitado aqui então elas ficam gritando o dia inteiro e eu cheguei do serviço faz pouco tempo então é o único tempo que eu tenho pra gravar mas ok vamos esquecer e vamos continuar esse vídeo ok? me digam nos comentários se vocês querem que eu faça um hand movement tipo assim tá ligado? até a próxima tudo de novo é isso é isso é isso assim Gente, eu não sei falar muito bem, assim, eu não sei formar frases em inglês, porque eu nunca fiz curso. Eu nunca fiz curso, então eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu gosto muito de falar inglês. Então, me desculpem para você que é master e eu disse alguma coisa errada. Tá bom? Mas eu queria fazer alguns ASMR em inglês, porque I love so much, mas eu ainda não estou muito segura, então talvez um dia eu faça. E para você que não entende, relax, porque tem muitas coisas que eu também não entendo, mas que são fáceis de pegar. Close your eyes. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Respire bem fundo, relaxe. Controle sua respiração. Respire pelo nariz. Inspira pela boca. Respira bem devagar, bem suave. Com calma, relaxe. E aí você pode dormir. Maravilhosamente. Mecha. Arroz ou... Próstato. Arroz Arroz At源 E aí Eu preciso assistir Mais vídeos de Mound sounds Sons com a boca pra aprender Porque eu confesso Que eu não assisto muito Esse tipo de ASMR Mas como vocês me pediram Eu fiz e eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá bom? Então, como eu disse Respire bem fundo Controle a sua respiração Sinta cada Nervo do seu corpo Cada batida do seu coração E aí você vai conseguir dormir Bem tranquilo, tá bom? Esqueça os problemas Porque amanhã é outro dia Amanhã é outra história, tá bom? Então, um beijo Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom I'm sorry Me desculpem Um beijo E me siga lá no Instagram Tá Tchau 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 Tchau.